Não tenhas ciúmes loucos, nem duvides uma vez Mil por cento do meu fogo é pra ti, nem tem mais por onde arder Só a tua boca, minha boca vai beijar, dissolva o teu corpo, acendo-me E só tu me tocas quando arrumbe a trombar, mi fuso bailando no queteo Só me acuesto contigo, me levanto contigo, só tu, só tu, mi dama, es princesa de mi alma Só me acuesto contigo, y me quedo contigo, só tu, só tu, mi beso, la reina de mi deseo Só tu e mais ninguém A paixão se chama no ar, como eu se não te tenho aqui Toda a vida tem sua vida, e a comida sua temida Como tu és feita para mim, eu sou hecho para ti Só a tua boca, minha boca vai beijar, dissolva o teu corpo, acendo-me Só a tua boca, minha boca vai beijar, dissolva o teu corpo, acendo-me E só tu me tocas quando arrumbe a trombar, difuso bailando no queteo Contigo, contigo, solo tu, solo tu, mi dama, es princesa de mi alma Contigo, contigo, solo tu, solo tu, mi beso, la reina de mi deseo Só me acuesto contigo, contigo, solo tu, solo tu, mi dama, es princesa de mi alma Só me acuesto contigo, y me quedo contigo, solo tu, solo tu, mi beso, la reina de mi deseo Como eu se não te tenho aqui Toda a vida tem sua vida, e a comida sua temida Como tu és feita para mim, eu sou hecho para ti Reino, 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 reino Tô contigo Ei, ei, ei Solo tu miramos Contigo Su pelo como la andrina Te ama Leão Vitana que eu mais quero Su pelo como la andrina E tem o sonido verde Que a mim me quita a minha Por ela 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 É Impossível É Quem dorme a noite Comigo É Meu segredo Mas se insistirem Lhes digo Mas só o medo Mas só o medo E cedo E cedo E cedo Porque me fala E cedo 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 Com a voz A voz De móvel Cristal E nos perturba A razão A razão E nos perturba A razão Gritar Quem pode salvar Gritar Gritar Quem pode salvar Quem pode salvar Gritar O que está dentro De mim Gostava até De matar-me Gostava até De matar-me Mas eu sei Que é lá De esperar Ao pé da ponte Do fim Ao pé Da ponte Do fim Da no vete contigo Quiero que seas feliz Quiero que seas feliz Quero que seja para ti Para el arrumbo de la vermelha Que me sopera lo que te quiero Que tomando tu conto Voy a dormir consigo sueños Para el arrumbo de la vermelha Que me sopera lo que te quiero Tana de morena Tana de los ojos negros Tana de la manía Que me sopera lo que te quiero Para el arrumbo de la vermelha Que me sopera lo que te quiero Que tomando tu conto Voy a dormir consigo sueños Para el arrumbo de la vermelha Que me sopera lo que te quiero Que me sopera lo que te gustaría Que me sopera lo que te quiero Que me sopera lo que te quiero Tana de la vermelha D겠다 Tua una persona Coya No 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 Claro Eu já não estou contigo, eu quero que seja feliz Eu quero que seja um corpo livre, eu quero que seja para mim A minha roupa me dá ver mais, eu quero que seja feliz Eu quero que seja feliz, eu quero que seja feliz 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 Eu vou te dar o que te quero Este se tem brumeña, mãe A cintura e a cintura Eu quero que tu lhe beijou Que bonita e cintura Eu quero que tu lhe beijou Eu quero que tu lhe beijou Que bonita e cintura Eu quero que tu lhe beijou A minha mãe e o meu irmão A alegria do meu pai Eu quero que tu lhe beijou 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 Tu eras, prima os olhos Tu eras, prima a cara Não lave, toma bonita Não, 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 não A linda do canadero Me tem quitado o sonho E me tem prometido A rosa de seu pañuelo Ai, ai, ai E me tem prometido A rosa de seu pañuelo Ai, ai, ai E me tem prometido A rosa de seu pañuelo A rosa de seu pañuelo Eu leo, ei, tan buena moça Eu leo, ei, tan buena moça Recuerdo quando de moça Eu te besaba Detrás de seu pañuelo Para que tu pato Para que tu pato Não nos deixara Mira, se estava nerviosa Que até tu labio Prima temblada Uma linda do canadero Me tem quitado o sonho E me tem prometido A rosa de seu pañuelo Ai, ai, ai E me tem prometido A rosa de seu pañuelo Ai, ai, ai E me tem prometido A rosa de seu pañuelo Ai, ai, ai E me tem prometido A rosa de seu pañuelo Ai, ai, ai Eu te amo A rosa de seu pañuelo Eu te amo Eu te amo Eu sou, ai, que tu me amas, que eu me quero O sofrimento nunca mais sem fio, ai, tudo vai, ai, tudo vai, ai, tudo acaba E a partir de aqui eu me verei feliz, ai, tudo vai, ai, tudo vai, ai, tudo vai, ai, tudo acaba E a partir de aqui eu me verei feliz Deus não me castigue, Deus não me castigue, Deus não me castigue, castiga o meu coração Deus não me castigue, Deus não me castigue, castiga o meu coração Deus não me castigue, Deus não me castigue, Deus não me castigue O que eu digo é que eu digo é que eu me engança E ele te pôs barba louca Ah, sin saberlo Barba louca E barba porque ele é barbosa E louca Porque ele é um homem E esse homem ama a outra Ah, 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 ah Agora está bueno A fatiga 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 Se inscreva no canal 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 Os teus olhos são azuis São como a corre do mar Os teus cabelos já aparecem Raios de som a brilhar Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal